O que é a felicidade? Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens. Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda, menina não tem saída de cima de bando de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, tome cuidado, não queira dormir um pouco, segura o jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens. Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda, menina não tem saída de cima de bando de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, tome cuidado, não queira dormir um pouco, segura o jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai pisabar sobre os homens, vai pisabar sobre os homens.